Olá, estou aqui de volta, segunda parte do vídeo, já estamos aqui no cliente, que trouxemos o reboque. Então eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente está aqui desenganchado, trator, já está aqui, já colocamos o reboque dentro da empresa, então vou mostrar esse processo aí para vocês, como é que vai funcionar isso aqui hoje. Pronto, essa aqui é a empresa que nós trouxemos o reboque, que é um transporte, está vendo o reboque, já está ali, desenganchado. O nosso trator ficou aqui na parte de fora, tem a empresa lá dentro, a gente pode até ficar lá dentro, só que a gente prefere ficar aqui para poder ficar mais tranquilo, para tentar descansar um pouco, né? Igual eu falei, nós chegamos aqui às oito e meia da manhã, então já deixamos lá o reboque, estamos aqui fazendo a pausa para poder esperar, porque esse sistema aqui funciona devido ao morango que nós vamos levar, então são cooperativas, a gente tem que carregar em várias cooperativas para poder juntar o material para o reboque todo, para completar. Então essa aqui é uma zona industrial, então eles vão fazendo essa recolha durante o dia, durante a manhã, para poder fazer a carga completa. Então, a gente deixa aqui o reboque, vou mostrar aqui, nós deixamos, a pessoa ainda não veio, nós estamos aqui já por cinco horas, nós tentamos descansar ali um pouquinho, apesar que está um pouco de vento aqui, mas dentro da cabine está muito quente, então a gente não conseguiu dormir bastante, então a gente já acordou aqui antes do tempo, fizemos o almoço, então vem outra pessoa daqui a pouco pegar esse reboque para poder fazer as recolhas, para a gente não perder os horários todos, e quando ele chegar, aí ele avisa, ele já vê o caminhão nosso aqui na frente, aí a pessoa já, quando estiver carregado, vem aqui e me chama, para poder sair com o reboque já carregado, para levar para a empresa, e depois lá na empresa, a gente vai levar novamente. Então, estamos aqui, e mais tarde eu mostro quando a gente for pegar mesmo o reboque, que deve chegar só de noite, então daqui a pouco, mais tarde, eu filmo que o reboque ainda está vazio, então vamos continuar aqui, fazendo mais algumas horas de pausa, o caminhão não vai mover, enquanto o reboque não chegar, e até daqui a pouco, então, quando chegar a hora, aí a gente faz a troca e mostra mais um pouco. Pronto, já vamos sair, o reboque já chegou, já estamos atrelados, então agora vamos seguir viagem, vamos ainda carregar, ficou faltando um cliente ainda, então vamos sair aqui da empresa, já estamos aqui enganchados, vamos sair aqui da empresa agora, para poder e fazer só mais um cliente. Ficamos aqui, afinal, mais de 24 horas à espera, era para ter carregado ontem, para poder ter saído ontem mesmo daqui, mas deu errado nas cargas, nem sempre corre do jeito que a gente planeja, então vamos seguir, depois de 24 horas parado aqui, vamos seguir mais um pouquinho da viagem, mostrando aqui para vocês a saída da zona industrial aqui de Niebla, Espanha. Hoje está um tempo até quente aqui, não proibido a parcar, veículos pesados, aqui é só um parque de estacionamento para carros, aqui tem essa empresa aqui de frigoríficos, também muito grande, muito conhecida aqui em Espanha, temos até um colega que trabalha aqui nessa empresa, e aqui essa bomba de combustível, ela não pode ficar estacionada em caminhões, por incrível que pareça, mas não pode fazer pausa ali, por isso que a gente fica ali mesmo, naquela direção mesmo ali onde está o cliente, porque pode ficar ali naquela rua, então a gente faz a pausa onde pode ser feito para não levar multas. Então vamos saindo aqui, temos acho que uns 2, 3 quilômetros até um cliente para poder fazer agora, então depois eu mostro mais um pouquinho aí da rotina aqui que nós estamos iniciando. Estamos chegando aqui no local de carga em Rociana Del Condado, então vamos procurar agora a fábrica Lujovic ou Lujonik, vamos ver se a gente consegue encontrar esse local para a gente carregar morangos, já estamos com o reboque já com 17 paletes de morango, agora vamos só terminar nesse outro local, aqui é a cidade de Rociana, então agora temos que procurar a fábrica Lujovic ou Lujonik, que aqui temos um croquis aqui que a pessoa deu para a gente, então vamos aqui ver se a gente consegue achar, vou só desligar aqui para poder dar uma olhada melhor nesse mapinha aqui, achou? Ah, está lá, não nem precisou desligar, esse tipo eu achou ali, Lujovic, Lujovic, Então é aqui que nós vamos pegar, deixa eu ver quantas, 11 paletes, 11 paletes de morango, para levar para a França, então vamos carregar e depois sair daqui, Vamos lá, Pronto, já estamos agora no cais estacionado, aí eu fico aqui de boa, só fazendo o serviço de escritório, então o meu serviço aqui enquanto está carregando, é, vem aqui as ordens que tem no tablet, que isso aqui é onde a gente recebe tudo que a gente tem que fazer, é onde a gente vai pegar a carga, o reboque, o número de reboque, o pedido, tudo, a gente sempre anota quando chega no local, a gente coloca aqui que já chegamos no local, vai depois colocar quantos paletes que carregamos, colocar tudinho aqui, essas são as informações, o CMR que nós pegamos, porque o cara já fez duas cargas, então já preenchi aqui com o número da nossa matrícula, quem tem que sempre colocar o número da nossa matrícula, e o carimbo também da empresa, porque quem carregou foi uma outra empresa, então a gente coloca o nosso também, para poder, caso de fiscalização, e também coloco esse barulho aqui que chegou, por exemplo, é aqui da mensagem, deixa eu ver, antes que ele fique a pita de novo, aqui quer dizer, que a plataforma foi aberta, porque o reboque tem um sistema de segurança, quando abre as portas, sempre cai uma mensagem, aqui no tablet, então aqui, a plataforma foi aberta, foi aberta a porta, tem 5 minutos, e está a 680 km da origem, para poder ir do destino também, 1.464 km do destino, então, sempre tem, eles colocaram o sistema de segurança, por causa da época, estava muito brava, e dos imigrantes, então, se acontecer de a gente estar parado num parque, e entrar alguém, então o alarme soa aqui, soa na empresa também, para poder a gente ficar atento, então, sempre quando abre, a porta do reboque tem esse alarme, então, também aqui tem o meu caderno, que eu anoto tudo da viagem, né, da onde eu saio, onde eu carreguei, descarreguei, a chegada, então, está sempre anotadinho aqui, ó, Brasil, eu coloquei esse adesivo aqui, então, agora é esperar, ficar pronta aqui a carga, são só 11 paletes, né, que eu tinha falado com vocês, acho que é isso, então, daqui a pouquinho a gente segue viagem, até já, estamos carregadinhos, agora de morango, aí, chibre na boa lábia dele, Nash Blacks, conseguiu aí, ó, 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 conseguimos aqui, pelo menos umas três bandejinhas de morango, para a gente distrair aqui na viagem, ele conseguiu aqui, para poder a gente distrair, porque nem sempre os clientes dão, né, os clientes é difícil, difícil de jogo aqui, de ganhar alguma coisa, quando a gente trabalhava no frigorífico em Portugal, que a gente fazia cargas nos locais de produção, né, nas fazendas, nos sítios, então, a gente ganhava muita coisa, agora aqui nessa empresa, geralmente, quando a gente vai carregar, é carregamentos em fábricas, né, em locais assim, que já, já, já levam mercadoria para lá, então, é difícil a gente ganhar alguma coisa, então, por, por sorte, por, né, por, mas é, sua cara de pau, né, chibre, de que ali, dá uma chorada, né, só perguntei, né, se tinha alguma coisa, peraí que eu vou ter que atender o telefone aqui, é, tive que atender aqui, ao, ao chamado, telefonema aqui do chefe, que ele ligou para saber se a gente já tinha carregado, para saber as previsões de chegada, os horários, porque essa carga é para, para o mercado de Paris, lá em Rangis, então, em princípio, a gente segue com esse reboque, para poder fazer a descarga, então, ele só está decidindo, os horários, se está tudo certo, né, senão vai ter que trocar, mas ele, amanhã ele fala alguma coisa, mas a gente vai, é, seguir, né, para, para o parque da empresa, na mesma, porque a gente tem que abastecer lá, então, de qualquer jeito, a gente tem que passar na empresa, então, até amanhã, ele decide, se a gente segue mesmo, ou não, com esse reboque, ou troca, né, pega outro, então, o Chibro estava até falando aqui, que ele, conseguiu aí, a mercadoria, é, fui lá no jeitinho brasileiro, conversa daqui, conversa dali, e pronto, né, deram aí, três, três caixinhas, né, de morango, para poder a gente aproveitar, saborear aqui na viagem, né, ah, é, aí tem até aqui, umas estufas aqui, ó, isso aí é plantação, daí que sai o morango, e muito, então, vamos aqui, seguindo, temos, de novo, as mesmas, doze horas, até, Tudela, então, vamos saboreando aqui, ó, um morango, fresquinho, colhido há pouco tempo, e daqui a pouco eu volto, comigo na condução, até mais tarde, vamos fazer agora a troca de cartões, só que aqui, em Espanha, temos esse porém aqui, que, sempre quando nós vamos parar, temos que colocar a região, que estamos parando, então, a gente usa esse livro, que é do tacógrafo, para poder, dar uma olhadinha, nas coisas, porque aqui, abri na página certa, dei sorte, deixa eu ver aqui, tem aqui, o mapa de Espanha, aí aqui tem as regiões, né, então, tem aqui Andaluzia, aí a gente tem que ver, né, tipo, agora a gente está em qual região, Chib? Madri? É próximo de Madri, próximo de Madri, aí a gente tem que ver, aonde está Madri, aí depois ver, a sigla, né, então, Madri é M, então, a gente vai colocar aqui, a letra M, né, para poder, fazer aqui as trocas, então, vamos trocar agora, estamos parados aqui, num parque, mega escuro, dá nem para ver, então, já vou conduzir agora, pronto, já estou aqui, começar o meu horário agora, de trabalho, começamos hoje de tarde, então, Chib já fez a primeira parte, aí agora são 11h30, aí eu vou começar meu horário agora, então, meia noite, uma, duas, três, só as 3h30, quatro da manhã, que a gente troca novamente, nós temos agora, a partir de agora, temos sete horas, para chegar lá no parque da empresa, e a previsão de chegada lá no parque da empresa, é às 6h30 da manhã, então, nós vamos chegar lá, às 6h30, só mesmo para trocar o, trocar não, para fazer o abastecimento, fazer, completar, né, o tanque de combustível, para poder a gente seguir viagem, já chegou, enquanto o Chib estava conduzindo, já chegou a mensagem, de carga, de carga não, estou confundindo tudo hoje, chegou a mensagem, confirmando, que nós vamos continuar com esse reboque, então, a gente vai continuar, então, a gente vai só abastecer, e seguir para a França, vamos fazer lá no mercado, de L'Angis, lá em Paris, e vamos seguir aqui para, para Madrid, direção a Madrid, e amanhã, a gente queria até fazer, a pausa em casa, de 9h, mas não vai dar, porque, como vai estar, muito corrido, a gente teve que ainda, carregar esse reboque, ainda terminar a carga, então, vai estar corrido, é para lá, descarregar, está previsto, descarregar, às 2h da manhã, só que não dá, né, porque chegou, o cara chegou muito tarde, com o reboque, então, nós só vamos descarregar, às 4h da manhã, de amanhã, ainda lá em Paris, então, nós vamos seguir, nessa, nessa, viagem aqui, longa, porque o certo, como eu falei ontem, a gente estava pensando, que fosse, só, colocar ali o reboque, né, a pessoa ia pegar, fazer todas as cargas, e que fosse para a Alemanha, essa carga, geralmente é isso, que é, o trabalho, só que deu tudo errado, acabou que, não carregou ontem, tivemos que fazer o final, da carga hoje, então, tivemos que fazer 24, a gente não estava à espera, de ficar tanto tempo, parado ali na porta do cliente, então, foi aquela correria, também, não vamos trocar o reboque, vamos continuar com ele, então, foi tudo errado, então, não foi nada do previsto, então, a gente vai ter que continuar, fazer o que, né, o bom, é que hoje, como a gente fez tanta hora de pausa, a gente conseguiu dormir 11 horas, então, hoje a noite vai ser mais tranquila, sem muito cansaço, não é igual aquelas que a gente sai, às 10 da noite, né, para poder, fazer, começar o dia, às 10 da noite, sem ter descansado, dessa vez, a gente conseguiu descansar legal, então, essa noite vai ser tranquila, e eu, é só para poder mostrar um pouquinho da viagem à noite, a gente faz muita viagem à noite, a gente só começa à noite, praticamente, só que eu gosto de filmar mais de dia, para poder ver as paisagens, né, que é muito melhor, porque a estrada não tem iluminação, né, a autoestrada é sempre assim, não tem iluminação, iluminação é só nas cidades, então, a paisagem não dá para ver, não dá para ver muita coisa, então, por isso que eu prefiro filmar de noite, ó, de dia, hoje eu estou errando tudo, né, gente, eu estou engasgada, acho que eu dormi foi demais, quando eu durmo demais, eu fico lenta, o Márcio Auxílio não vai não, ai, ai, mas aí, vamos seguindo aqui, então, dessa vez, é desejando boa noite aí para vocês, a gente está mais ou menos a uns 230, 200 km de Madrid, então, vamos continuar aqui, até chegar no destino, e desejando a vocês aí tudo de bom, uma boa noite ou bom dia, para quem estiver assistindo, não sei o horário que eu vou postar esse vídeo, então, forte abraço aí para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus, dá um joinha aí no vídeo, vamos compartilhar, o canal crescer, e, conto com vocês, até a próxima pessoal, tudo de bom!